E aí galerinha, quem fala aqui é o Kotaro Hitokiri. Resolvi trazer esse vídeo pra vocês aqui desse jogo de exploração espacial. É um jogo feito pela Ubisoft Torrent. Inicialmente foi lançado pra Nintendo Switch. E Playstation 4, Xbox One e em 2019 foi lançado pra PC e outras plataformas. É um jogo aí da Ubisoft, então a gente já sabe o que vem por aí. Então galerinha, vamos lá. Eu vou colocar um tutorial pra vocês verem, que eu acho uma coisa muito interessante. Que parece que você tem que ter uma navezinha pra acoplar na manete. Vamos ver pelo tutorial do que eu estou falando. Bem-vindo para a Iniciativa Starlink. Eu sou Sage, e estou aqui para explicar como usar Starlink para construir a sua Starship. Para começar, levanta a barriga da sua monta da Starlink. Link mount. Connect the mount to the expansion port of your Xbox One controller. Press your mount until it logs firmly into place. To reposition your mount, hold it by the bridge and bottom tab and pull back. Lower the buckle until it clicks. Next, link a pilot into the front of the mount and press firmly to connect it. You can swap your pilot at any time without losing progress. Each pilot has a unique and powerful ability. Next, link a Starship for your pilot to fly. Lower the Starship down over the mount and pilot so the pilot enters the cockpit. Once your Starship is linked, press down firmly to secure it. You can mix and match wings to change the attributes of your Starship. Press firmly to link them securely. Link weapons to prepare for the possibility of battle. Press left trigger to fire your left weapon and right trigger to fire your right weapon. Switch weapons to adapt to any situation. When you want to remove your Starship, twist it and pull it up. Remember, you can change your Starship, weapons, and pilot at any time. Use Starlink to adapt to and overcome any challenge. Now you're ready to begin. Good luck. Ok, galera. Então vocês viram como é que é interessante isso, galerinha. Eu achei muito, muito massa. Eu achei bem interessante isso. Vamos só colocar uma outra qualidade aqui. Que infelizmente a minha internet não me permite um 4K pra vocês. Eu já comecei esse jogo, mas eu vou começar do início da campanha pra vocês verem a parte inicial. E depois eu vou mostrar pra vocês um pouco avançado com... Pra vocês entenderem um pouco mais do jogo. Mas vamos lá, né? Vamos criar um novo jogo aqui. Eu gosto da dificuldade no difícil, tá, galerinha? Então, vamos lá. Ok, vamos escolher o piloto. Cada piloto, galerinha, ele tem uma habilidade específica pra ele, tá? Os que estão ainda bloqueados. Tá, vamos pro piloto inicial, né? Ok, agora não podemos escolher as naves. Vamos com a primeira nave, pra gente conhecer. Tá. Vamos equipar a arma, galerinha. Vamos equipar essa arma. E vamos equipar a segunda arma. Ok, vamos lançar chamas. E um lança-míssel. Não, vamos colocar essa aqui. Ok. Beleza. Beleza. Agora, galerinha, agora tem um esquema que é muito legal nesse jogo. É você poder modificar a sua nave e... As suas armas também. Então, vamos lá. Vamos equipar... Vamos colocar esse... E esse... E esse aqui. Beleza. Agora... Agora... Nas armas... Vamos colocar... Vamos colocar... Isso aqui. E esse. Ok. A segunda arma. Mais 11 de dano aí. É bom. Hum... Só tem um. Hum... Um passo. Ok. Tá. Uma coisa também que dá pra gente fazer, galerinha. Por exemplo, trocar a asa da nave. É um jogo também que você equilibra muito com a sua nave. E as suas habilidades também. Que você pode ter também. Que são os mods que você pode colocar no próprio jogo, tá? É... Vamos lá. E... Ah, por exemplo. Vocês têm outra coisa. Vocês também. Ah, eu não... Não gostei desse piloto. Quero trocar o piloto. Claro. Você pode vir e trocar o piloto. Em decorrer da jogatina, a gente vai trocando pra vocês terem um pouco mais de noção. De cada um. Tá bom? Então, vamos lá. Tá. Tchau. Tchau. E aí We're here Atlas Jewel of the Pleiades Look Welcome to Atlas Oh man, I'm gonna get so many hits back on Earth No, you're not Levi No one's supposed to know about this I'm not gonna change that Chase, Levi One of you will need to be outside to help Hunter with the escort Okay Wait Said one of us Stands off, St. Grad It's incredible I can't believe you've been doing this for a whole year Our third trip Hasn't gotten old yet It was Elkene last Now Atlas The artifact we're collecting here might just be the breakthrough we need We're closer than ever now We're closer than ever now I know it Proximity warning Looks like our delivery is coming in hot Right Let's get our ears on Can you hear me? What happened? Do you have it? Yeah These guys don't like it when you steal from them Sensitive types Could use a little help here She's not gonna make it Get to the Equinox We're coming I'll man the bridge Judge Take Mason with you to the hangar We need to buy time for me to jumpstart the engine Are you sure? Maybe I should help you in the reactor They've never used Starlink before Go show them what it can do Take my ship You're ready It's on now, Maru Warning Pulling cycle terminated You think that's bad? You can do this Ok Começou, galerinha Get hot, so stay frosty And bring that delivery home Ok I got this Shane, what's your status? Single Everybody here's got leaf and lizard brains I'm meant How are you holding up? I'm still alive, aren't I? Good St. Grant's got another minute on the reactor Get ready to wrap it up Ah, just missed These guys are fast Not fast enough Check this out There's a lot of them out here Hang in there How was it? I think I'm getting the hang of it Nice shot, Jason As armas, they don't have Hey, nice work, new kid Thanks St. Grant, how's it going down there? I'm almost there Tell them to hang on a few minutes longer Breach in reactor hull Everyone, back to the ship The reactor's been breached On our way Just one more left St. Grant Take him with us What? 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 Não, 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 não! Saint! Seal! No! Mason, what's going on? He's gone! They just said crash! What? No! Equinox pilots, come in. The Equinox has crashed. Hunter, it's Mason. I'm alive. Where are you? I repeat, the Equinox has crashed. All pilots picked up. Ah, there's too much interference. All systems on reserve power. Sage, I need to get back to the Equinox. Get a scan up. Negative. Equinox Nova depleted. All long range communications disrupted. What? Nova depleted? I guess I gotta find it myself then. Então, galerinha. Como eu estava dizendo, as naves, as armas, elas são basicamente infinitas, tá? Elas só sobreaquecem. É um jogo, galerinha, que vocês não joguem-se com o piloto fora da nave. Ele sempre vai estar na nave. Mas isso não impede a imersão do jogo, não, tá, galerinha? A exploração... Esse jogo é de explorar muito, muito, muito mesmo. Então, vocês... Tem uma dinâmica diferente nele, né? Então, galera, em cada monstro, ele tem uma arma que ele tem uma fraqueza maior. Lógico que todas as armas dão dano, mas ele tem uma... Quanto melhor a fraqueza, a arma que você tiver, melhor será a sua jogabilidade. Vamos fazer uma troca de arma aqui, pra vocês verem. Então, esse aqui é a detalhadora, que é um de impacto. Tá. Vamos colocar nossas chamas. Ok. Ah, não. Ah, não. Os freaks que took St. Grand também stole our reactor. Há um backup, mas até mais mais fuel, nós não vamos embora. O que? Nós não podemos só ficar aqui. Há que ser algo que podemos fazer. Talvez há que fazer. Veja a sua map. Há a sua ship. Você deve ser capaz de ver tudo dentro do scan radius. O resto do planeta é um terreno para agora. Razor, estou pegando um alienígena próximo. Você acha que alguém está lá? É worth checking out. Feel free to give the map a spin. Not much to it now. But once we explore more of this place, it'll definitely come in handy. Ok. Nosso objetivo... Então, galerinha. Então, esse é um jogo de mundo aberto. Um mundo mesmo. É um planeta inteiro para você rodar e explorar ele, tá? Então, você tem as suas missões principais aí. E tem as secundárias. Secundárias que mais tem. Recomendo muito fazer as secundárias, porque todas as secundárias aqui, sempre vocês conseguem alguma coisa. Ou um mod, ou um recurso. Então, é um jogo que trabalha muito nisso. Ok. Vocês estão trabalhando com os repairs. Eu vou procurar ajuda. Be careful. Nós não sabemos o que está lá. Uh, eu vou te dizer uma coisa que está lá. Um monte de robôs. Robôs de robôs? Nós já vimos, o que? Drogas? E um monte de cyclopses? Espera, espera. Espera, isso é normal para vocês? Recurso, vamos lá. também vai ter aquela pegada galerinha de mercenário né de você coletar recurso vender recurso trocar mais um inventário cheio beleza alguma coisa para vender o gráfico é bem bonito tá galerinha em 4k é mais bonita ainda mas ele é um pouco pesadinho tá galerinho não vai rodar em qualquer batata game não ok vamos fazer o scanner partial scan complete scan more specimens to complete the dna profile ok mais um beleza dna profile complete identified that's called a razor beak gotta say i like the name apparently their horns are harder than diamond starlink database updated hey the signals coming from a kind of building you think they're friendly let's hope so go say hi we'll be here if you need it good you're back wait you're not sick it now where's my assistant when you need him hi listen my name is it's mason our flagship crashed we were hoping you had fuel oh sorry my missing assistant has me all flustered you haven't seen a squat leafy fellow wandering around have you no maybe we can help each other okay 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 Ok... Primeiro vamos trocar a arma, galerinha, pra gente poder... E outras armas aqui... Ok... Ah, refletiu o ataque... Beleza... Vamos trocar essa metralhadora... Tá, canhão de impacto nós já testamos... Canhão de ferro... Essa de gelo... Vamos... Canhão de ghost... Vamos lá... 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 Ok... Vamos lá... 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 Ok... Ok... Galerinha... Você também tem... A mistura aqui... De... Elementais... Tá... Igual por exemplo aqui... Vamos lá... Vamos lá... Ganhar um... Viver um vortex de fogo... Vamos lá... Vamos lá... Para outro aqui... Para vocês verem... É... É... Ok... Opa! Opa! Parece que tem mais uma coisa aqui. Ok. Vai ter mais um. A CIDADE NO BRASIL 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 Se vocês quiserem também, vocês podem virar, tá? Colocar uma arma pra trás ou pra frente. Tanto vale isso pra asa também, tá, galerinha? A posição. Aí, o piloto, né? Tá, vamos colocar o piloto correspondente, a nave, que é esse aqui. Ok. Ok, fogo. Cance a liberdade. Habitador. Ela é mais pesada, essa nave, tá vendo? Ok, vamos trocar essa arma aqui. Eu ainda não tenho essa. Muitas armas desbloqueadas ainda. Vamos colocar o... Ok... 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 Eu tenho Interstellar Nova é uma raridade Você pode fazer uma fortuna com suas habilidades Eu não entendo Can't você só fazer mais nova? Se só que nós pudemos Sabe, enquanto há bastante elétron para ser found Ninguém sabe como se refina Então a única nova left É dentro dessas máquinas E, bem, não todos os bravos como você Wow I wonder se Saint Grand knows sobre isso O que foi isso? Nos capitão Saint Grand Ele aprendeu como criar nova É assim que chegamos aqui O capitão pode criar nova? Minhas estrelas Por que você não disse isso? A conhecimento desse tipo pode irritar o todo o sistema Você diz que ele está morrendo? É por isso que estamos aqui Eu entendi Fascinante Ok, galerinha Essa nave é bem pesada Bem pesada Vamos trocar Vou mostrar Vou mostrar Essa Ok Ok E o piloto correspondente Ok Vamos conhecer os restantes? E lembrando Cada personagem aí, galerinha Ele tem uma habilidade Vamos equipar Vamos equipar Ok An alien being Parcial scan complete. Scan more specimens to complete the DNA profile. Analyze. A Nova pode ser mais facilmente deslajada e targetada por caverna fria. Isso não vai funcionar. Ok. Aí, tá vendo, galerinha? Vocês têm que ir com a arma correspondente ao dano que ela exige. Vamos lá. Vamos colocar o canhão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Tá, vamos lá. Melhor, né? Vamos ver aqui. É, isso aqui tá melhor, né? Recurso aqui nunca é demais, tá, galerinha? Tá, galerinha? Tá, galerinha? Tá, galerinha? Tá, galerinha? Tá, galerinha? O escudo não é infinito, tá, galerinha? O escudo não vai funcionar, tá, galerinha? O escudo não vai funcionar, tá, galerinha? O escudo não vai funcionar, tá, galerinha? Vamos trocar essa de gelo? 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 Vamos trocar este gelo? Vamos trocar essa de gelo? Vai pra cá, né? Então, vamos lá. Olha o que está fazendo. Entendido. Exatamente. Extracting the Nova should take just a moment. I'll need to arrange for a replacement. A replacement? Well, you have a captain to find, don't you? A captain that can make Nova no less. Your crew could use a local expert. And I'm not too shabby in a fight either. Well, we are strangers here. More locals could give us an advantage. Then it sounds like a sabbatical is an order. I will meet you there. Just have to find that darn assistant. Oh, you're back. Good news. I have the Nova. It seems one of the locals is joining us as well. Really? Guess it doesn't hurt. Well, nice work. See you soon. Okay, let's change the pilot. lilly for the happened. Wally still체가. Let's change the pilot. Okay. Vamos agora trocar essa aqui do... ... ... ... ... ... ... A CIDADE NO BRASIL Unless he's, you know. Levi, what the heck? What? I hope he isn't. I'm just saying. Don't worry, he's our captain. We won't let him down. Partial scan complete. Scan more specimens to complete the DNA profile. I'm here. How do I transfer this stuff? Open your ship's computer. You'll be able to launch the repair sequence from the Equinox screen. Okay. There's something here? There's something here, right? There's something here. Not yet, right? Nice. If we get the chance, we should look into upgrading the Equinox even more. Until then, let's see if this works. This was a precision strike. They must have tracked our core through the hall. Well, this isn't enough Nova to draw anyone's attention, that's for sure. But Mason's calculations are right. It should be just enough to get us airborne again. Yeah. We're just enough to be blown to pieces. Hit it, Chase. Flight capabilities restored. You're all set. Join us in orbit and we'll regroup. Finally. See you all soon. Ok. Então agora a gente pode voar. Tchau. Tchau. Starlink Database Updated. I have waited so long for this. I foresaw this moment many years ago. The wardens showed me and now the gift appears. The time has come to harvest Nova. Nova? When the Warden Gods departed so long ago, they took with them the secrets to Nova. You must feed my legion. Look, if you want Nova, it's no trouble. But first, I'm going to need to get back to my crew. Shhh. Your crew is lost. You will show me how to make Nova. Move over. And you will bleed before your new dream. Thanks, Judge. Listen. I got contacts. They might know who took St. Grant. Let's talk to them first. This is the only intel I trust. The legion's got a hierarchy and order's got to come from somewhere. Let's crack a few more open and see where that gets us. That's not very diplomatic, but it could work. What are we waiting for? Let's get out there. Let's go. Let's go. Let's go. Levi, come on. Woohoo. Okay. Hold on. I need to show you something. Open your ship's computer. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. We can come here to gain new abilities and advantages in combat. We need them. Sweet. Thanks for the pro tip. So, like I was saying, the imps on Karit and the drakes that attack Shade are all legion. Which means the legion have to be connected to St. Grant's capture. Interesting theory. But our research points to the fact that the legion are not intelligent. It could mean someone's controlling them. We just need to find out who. Wow. You guys sound just like a prospector I know. That Haven old timer was always on about the legion hierarchy. Great. Let's go talk to him. Wait, 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 wait. I meant you guys are nuts. Are all humans this dense? Look, I saw the ones who took St. Grant. They weren't robots. If this guy's got a theory about that, I want to hear it. Fine. If you guys want to talk to Eli, go ahead. But I'm warning you, he's a little on the cranky side. You sure that's not just when he's talking to you? Oh. So you do have a sense of humor. Good to know. Okay. One last thing. I've re-enabled our hyperdrive. Just keep an eye out for asteroids. Got it. Someone needs to be going this far. Agora sim. Senão ia demorar uma eternidade, né, galerinha? Noticing true. The alert. Remember, galerinha, you can go back to planet to try and start exploring, okay? É um jogo bem livre mesmo. Ah, ótimo. Hey, os legion estão chasing alguém. Sage, open a com-channel. Channel open. Attention. Pilot, do you need support? Eat it, before I beat you. How are you gonna do that when you're getting your rear hand into you? Uh, what do you know, Snoop Brain? Maybe I've lured legion into my trap. But, so long as you're here, I'll let you take a few pop shots at him. I'll do more than that. One down. One down. 2 Chain rotation. Oh. Boa Man, this place is a freaking danger zone. It's Atlas, kid. Our space has all kinds of loot caches and shipwrecks. And if it's worth picking over, it's worth fighting over. Why else do you think those drakes were after me? Indeed. We expeditions stay within our planetary gravity wells for a reason. And the prospectors rarely see space these days. See? Even the eggheads got street smarts. It's the way we live. Or else we don't. I'm in Haven. Where's your friend? Just keep your eye out for an old refinery. Should be near a river. Got it. So, Shade, have you known this guy long? No offense, but you don't seem like someone who makes friends with, well, anyone. Hey, I never said we were friends. We met back when he was still taking jobs. Used to be one of the baddest bounty hunters around. Used to be? Eli's like 300 years old. Saw too much of the world and stopped making sense of it, I guess. Always ranting about the world being secretly run by crackna or whatever. And then he just packed it in and set up his own digs. Sounds like me. When I started developing Starlink, I tried to get funding. Everyone thought I was crazy. Well, jury's still out on that. Ok, galerinha. Oh, que legal o efeito de água. Efeito de água. Tem bastante bioma aqui, hein? DNA profile complete. Fauna identified. Wow! It's gorgeous! It's called a sunstrider. They're apparently not very friendly, though. Partial scan complete. Scan more specimens to complete the DNA profile. Warning. Prickle burr attached. Throw or attack the prickle burr to dislodge it. Starlink database updated. Do you know what? Starlink database. É bonito, galerinha É bonito, galerinha Parece que tem alguma coisa ali, deixa eu ver Ok Tá, eu vou falar batida, tudo bem É, você tá com essa caveirinha aí? É, você tá com aquela caveirinha ali, não é coisa boa Deve ser muito, muito forte Então, vamos Bem forte aquele ali Deixa eu trocar o piloto Olha aí Com certeza é uma missão secundária, hein? Ok Ok, estamos no espaço Vamos lá. É, parece que tá bem longinho, hein? Pô, tem um lugar interessante ali. Vamos descer aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uh-oh, this ain't lookin' good for you. Vamos lá. 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 Boa! Boa! O menor tá cheio? Ok! Bom, deixa eu ver aqui. Minhas naves estão danificadas ainda. Ok, você está procurando um pedaço brilhante, sobre o tamanho do seu navio. Chimpe um pedaço e trazê-lo para trás. Aí está a cheio. Você está determinada. Eu tenho ela. Pricklebur. Pricklebur. Throw or attack the pricklebur to dislodge it. Pricklebur. 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 Sim, eu acredito que eles abductaram o nosso capitão, que nós chamamos de Saint-Gred. Desculpe, Grax não gosta de mostrar o seu face. É Grax o ser que enviou o Drakes para nos atacar? Drakes são os olhos e os olhos. Ele não teria sido ele se encontraria se eles encontravam algo realmente bonito. Parece que piquem o seu interesse. Por favor, não te ajudamos ambos e veja por si mesmo. Ok. Bom, galera, eu acho que deu para... Acho que deu para a gente conhecer bastante o jogo, né? Sub-Voo. O Equinox está ali. E... Tá. Esse é o universo que a gente está, né? Beleza. Bom, galera, então eu acho que deu para vocês conhecerem bastante o jogo, tá? Depois eu vou trazer um segundo vídeo aí com a batalha no espaço, para vocês verem. Mas não tem muito segredo não, galerinha. Entendeu? E depois com as habilidades liberadas, para a gente possa ver as habilidades. E aí? E aí? Vamos lá. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? É isso aí, galerinha. Ok, acho que a gente devia ter feito isso, mas tá, eu ainda não posso interagir. Bom, então é isso, galerinha. Eu acho que deu pra curtir bastante o jogo aí, não esqueçam de seguir o canal, dar like lá no YouTube, se inscreverem, e é isso aí, Kotori Hitokiri saindo aqui, falou, até mais, fui. Eu estou mecançando o site do criação. O que você quer, lançou dentro. Então você vai precisar de hacká-lo. Só se pergunte a você perto de perto, senão o hack vai se divertir. Good luck. Good luck. That's all of it. The data's a little garbled, but I gotta read on that SOS. I will take care of it. You think it's this Grax guy? Ha! What an unfortunate name to have. You're giving Eli too much credit. I think he believes it's actually Grax controlling the Legion. Like, the literal Grax. Dude, I'm sorry. I am so lost. What's a Grax? Ah, a formidable creature. Legend has it he was born hundreds of years ago in a forgotten tomb. Or he lives on the sun and communes with the ancient wardens. Depends on the story. Oh, so he's the boogeyman. But like, real? It's just a tale outlaws tell each other.